Oi, my friends! Vim gravar pra vocês hoje um vídeo sobre o Renew, o novo Renew, né? Nova máscara uniformizadora, máscara facial argila mais niacinamida, ó! Essa máscara aqui vem com o rosto lavado, né? Vem na caixinha assim, branca e essa cor meio terra, rosada, bem bonita. Nela está escrito assim, 75 gramas, né? A máscara facial uniformizadora é formulada com argila branca que absorve o excesso de olosidade. Niacinamida é um derivado e vitamina B3 que ajuda a suavizar a pele. Ajuda a limpar a pele, reduzindo significativamente as impurezas e excesso de oleosidade. Exfolia suavemente, revelando, né? Uma pele visivamente mais jovem e brilhante e com textura mais uniforme, tá? E ela vem com o prazo de validade na caixinha mesmo, tá? 75 gramas. Aplique uma camada fina e uniforme sobre a pele, limpe e seca. Evitando a área dos olhos e cabelos, deixe secar completamente por aproximadamente 15 minutos. Enxágue com água para retirar. Utilize de duas a três vezes por semana para melhores resultados. Siga o ritual completo Renil, limpeza, máscara facial e creme dia ou noite, tá? Agora eu vou passar para vocês verem. Ela é assim, tem essa textura, né? Ó. Tem essa textura aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Bem grossinha, ó. Eu vou passar assim mesmo com os dedos, né? É uma camada fina, né? Que você passa. Ó, ela fica dessa cor aqui, meio terra rosada. Bem cheirosa. Tem um cheirinho maravilhoso dos produtos da Renil. Eu gosto desse cheiro. Já experimentei, já, já testei. E venho contar para vocês o resultado, tá? Só passei um batonzinho, vim com o rosto lavado, limpinho. Eu peguei e lavei o rosto com aquele sabonete Clear Skin, que eu uso de sabão, de carvão, quer dizer. Olha, ela fica assim, você passa uma fina camada, não precisa ser uma camada grossa, tá? Vou passar no rosto inteiro. Na testa. Também nessa área aqui. Vou até prender o cabelo para trás, não vai atrapalhar, né? Ó, aqui também, tudo, ó. Em todo o rosto. Vai estar de R$39,90, my friends. Depois vai subir o valor, tá? Ó, duas por R$37,99, uma por R$39,90. Com preço cheio, R$48,90, tá? Aí tem outras duas também, tem a verde, que é a purificante, né? Eu escolhi essa, por quê? Depois eu pego outras duas para fazer a resenha para vocês. Mas assim, é, eu quero uniformizar o tom da minha pele cada vez mais, né? Daí eu escolhi essa. E fazer a limpeza diária. Quer dizer, eu queria uma limpeza profunda, pelo menos de uma a duas vezes por semana. E eu quero também estar uniformizando o tom da minha pele cada vez mais, né? Por isso que eu uso esses produtos maravilhosos aí. Já não tem resultado surpreendente. Minha pele era bem... Assim, depois que eu tive o meu filho, minha pele começou a apresentar manchas, sabe? Manchinhas, assim, pequenas. Não muito grandes, mas começou a apresentar, my friends, por isso. Aí agora você espera, né? O tempo que marca aqui, ó. De 15 minutos, tá? Depois enxágua bem, com água mesmo, normal. Não precisa ser água morna, tá? Ela tem essa argila branca, tem niacinamida, né? Essa niacinamida eu já uso já, que eu uso o protetor do Avon, né? O protetor solar do Avon. E uso um protetor solar Cronos, que tem niacinamida. Eu amo esse produto aqui. Parece que dá bastante resultado na minha pele, my friends. Quando eu vi a máscara, que a máscara tinha niacinamida, eu já falei, não, eu vou adquirir essa máscara. Agora eu vou esperar 15 minutos e já venho com o resultado pra vocês, tá? Olha, já secou, my friends, ó. Ela tem uma... Ela fica assim, parecido uns granos esfoliantes, né? No meio, ó. Ela tem uns granos esfoliantes. E ela fica assim, tipo... Mais durinha, seca bem sequinha, fica bem sequinha, ó. Na pele. Vou lavar agora, tá? Olha, senti a pele super limpa. É... Sem nada de oleosidade excessiva. Senti que limpou bem a pele, ó. Deu uma limpada, purificou, sabe, a pele. Senti até diminuição, né, nos poros dilatados. Que eu tenho uns porinhos aqui dilatados. Senti bastante melhora, sabe? Gostei muito, muito mesmo. Aqui bem perto da janela, vocês podem ver a limpeza que deu, né? Gostei. Eu acho que esse efeito uniformizador vai melhorar ao longo do uso, né? Ao longo que eu for usando, eu trago pra vocês aqui. É a segunda vez que eu uso e senti, assim, bastante limpeza, purificação da pele, tá? Gostei, my friends. E é isso, então. Essa foi a resenha da máscara uniformizadora da Renil, da Avon, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer a resenha contínua. Vocês sabem que eu trago pra vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar seu like. É muito importante para o canal, né? Pra mim continuar aí com as minhas resenhas. Que eu gosto muito de fazer. Mas custa, né, my friends, um dinheirinho aí. Então, peço ajuda pra vocês. Para estar compartilhando pras pessoas que gostam também de resenhas, né? Gostam principalmente da Avon. Aqui no canal tem bastante. Vou trazer também outras marcas, se vocês pedirem, né? Se vocês pedirem, ah, faz resenha de uma marca lá. Que eu ouvi falar. Também vou fazer força de trazer, tá? Beijos. Tchau. Obrigada de coração. Tchau. Tchau.